Os moradores de alguns bairros da zona norte de Aracaju iniciam a semana com a mudança em uma das linhas do transporte público. A partir de agora, a linha prefixo 607 passa a ser chamada de Santos Dumont Mercado. A medida agradou algumas pessoas. Já para outras, ainda faltam algumas melhorias. A linha é sanatório, não tem ônibus. Tem, mas não anda. Eu não sei como é que é isso. A gente fica aqui uma hora, uma hora e meia, esperando. Ele não vem, quando vem não caba o povo, é tudo um por cima do outro. Outros passageiros gostaram da medida. Há exemplo do jovem Carlos André. Por conta da ida até o terminal da rodoviária velha e do trânsito no centro, ele geralmente chegava atrasado no estágio. No primeiro dia do novo roteiro, ele percebeu a redução do tempo de viagem. Antes ele ia para a rodoviária velha. Agora demorava um monte, era no máximo uma hora e meia para chegar aqui no terminal. Como mudou agora, agora só mais de 40 minutos para chegar aqui no terminal do mercado. Segundo o diretor de transportes da SMTT, a mudança atendeu a solicitação de moradores dos bairros Coqueiral, Porto Dantas, Getimana e Japãozinho. A iniciativa busca organizar a linha adequando ao fluxo do terminal. O benefício é do passageiro que deverá ter maior agilidade no percurso. Deixando no terminal do mercado, a população vai ganhar mais viagens. Ou seja, o tempo será diminuído porque ela não passa naquele centro comercial e ali perdia-se muito tempo. Então, lançando do mercado, na verdade, do terminal do Maracajú para o mercado, o tempo é bem menor, ganha-se o número de viagens e a população com certeza vai ter até um novo desenho porque nós estamos com ônibus mais novos para lançar na comunidade.